E aqui eu vim passar, pra quem é impossível, não podia conquistar, guerreiro, guerreiro E toco com espada e punho, transformo em texto certo E aí senhoras e senhores, beleza? Aqui quem tá falando é o senhor Pedro e o pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje galera, vamos jogar aqui Sky Wars, porém Sky Wars um pouco diferente A gente vai jogar aqui com shaders galera, assim, olha que lindo aquele sol velho Não, olha isso aqui mano, olha isso aqui, esse visual velho Galera, bom, já conto com o like de vocês aí, porque é uma das cartas que vocês sempre pediam, né Tipo, mano, com shaders e tal, então apoia o meu vídeo, beleza? E galera, desculpa se esse vídeo não estiver em 60 fps, porque meu PC não é muito bom Então ele não aguenta muito bem shaders, beleza? Mas, vamos que vamos, dá pra quebrar o galho aqui, né Então, mano, na hora que eu estiver na partida, volta com vocês, demorou? Então é nóis! Beleza galera, vai começar aqui a primeira partida e vamos que vamos então Mano, eu gosto desse shader, tô gostando dele, né Porém, meu PC não é tão bom, mano Então, meio que tipo assim, né, já não ajuda muito Mas ok, vai, vamos que vamos então Tentar ganhar isso aqui, espero que a gente consiga ganhar aqui esse Sky Warszinho aqui marotão aqui E beleza galera, opa Dá aquelas travadinhas safadas, insanas Mas isso aqui é de leve, é de leve, né mano Também meu PC não é da NASA, né moleque? Não é da NASA, vem aqui, 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 ó Vamos que vamos, uxa, eita, eita, eita Mano, caramba, não, não Filha da mãe, sai daqui Sai daqui, sai daqui, fera, sai daqui, filha da mãe Calma aí Mano, será que eu não tinha ovo? Nada pra atacar nos caras, eu não peguei nada Ah, que droga, véi Capacete já tenho, né, tá, eu tô forte É, eu tô forte galera, calma Vem, vem, vem E... e... Boa, bora Bora, bora É o primeiro aqui com shaders É o primeiro aqui com shaders Vai, 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 é você Firstão, first, first, first Beleza, tamo full dima E ok, galera Full dima vai ser bom Vai ser bom Ok, ó o cara aqui, ó Ó, oxe, o cara tá sem cabeça Impressão minha Tá, não sei Eu tô reparando isso, véi Calma aí, calma aí, calma aí Ó, 3, 2, 1, 1, e... Oxe O cara tá um bugado Mano Que que é isso? Pera aí, vem E aí, fera, beleza? Pega esse salto zicão aí Vai, morre Morreu, beleza Ahn, ele tinha speed? Pulsando speed? Ahn, não, não tinha Mas ok, tá Que que a gente vai fazer então? Matar aquele cara lá, ó Ó, ó Tá, deixa ele lá quieto então na dele Então vamos que vamos pra cá Isso aqui é pulsando speed, ó Isso aqui é Boa, mano Boa, 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 boa 3, 2, 1, e... Solta o fenomenal Boa, beleza Tá, vamos que vamos Ahn, ai, tem um fudima ali, galera Filha da mãe Filha da mamãe Calma Deixa ele ali então Não, deixa o caramba Tô, tô, tô tirando Tô tirando Tô tirando Ó Ó Pera aí Acabou minha flecha Ai, mano O cara Tô tentando me acertar Que boa isso Me dá flecha Me dá flecha, beleza? Calma, calma A gente tem que se concentrar aqui no negócio Acertei! Nossa senhora O cara quase que vai pro saco, véi Beleza, beleza? Tá, o foda de ficar peitando os caras Porque o meu PC pode dar uma travadinha Bem na hora do PVP, né, véi? Então é meio complicado Mas ok, vai pegar esse cara aqui Então vem, 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 vem Em vez do cara me ajudar Ele vai ficar olhando só Não, é pra ferrar mesmo, né? Cara, corre, corre, corre 3, 2, 1 E... Acertei Acertei Boa, beleza Tá Vamos lá, galera Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vem, vem E... Matei Victor! Caraca, cheguei pra pé aqui Mas beleza, galera Primeira partida aqui de primeira Primeirinha, primeira aças E vamos que vamos pra outra, mano Beleza, galera Vai começar aqui a segunda partida E vamos que vamos Então eu vou tentar ganhar isso aqui E, mano, mano Insane Mode aqui O bagulho tá louco Precisa estar lento E gravar com shaders É meio complicado Num PC ruim Então, mano Se tem uma loja aí Que quiser patrocinar nós Aí, tá ligado, né, irmão? É nóis Cês tão vendo Tico doce aqui Da favela, né? Mas beleza, galera Vamos que vamos Tô com isso aqui Ó, ó, mano É uma LGzinha aqui, ó Ia tomar aquele dano Mas foi uma LG da vitória, né, moleque? Mano, cês tão ligado, né? O que que é uma LG da vitória? Ó, 3 Ai, droga Quando o cara nasce Pra ser cagado O cara é cagado Mas beleza Vem aqui, ó Pega esse cara, vai E aí, fera? E aí, fera? Até meio lagado eu mato você, mano Eu mato você bem lagado Beleza Dropa uns itens aqui e tal Oi Tudo bom com você, cara? Eu vou te matar Vem aqui, aqui Aqui E aí, fera? Suave? Tá suave na nave, parceira? Falou pra você também Beleza Vamos catar os itens dele aqui Ele tinha peitoral Muita flecha Vou tacar isso aqui em mim Power 3 Power 3 Beleza Tá lá, ó Ó Droga Ó lá, ó Mano, droga Ah, matou o cara Que filha da mãe Que filha da mãe Mas dane-se, dane-se Vem, vem, vem Beleza Ó lá, ó Oxi O cara Juro que o cara tava ali Eu tô ficando louco Mano Tá acontecendo? Sério Mateu o cara? What the fuck Matei outro também? Nossa, tô mal bichão Oxi Os caras tão dando Mota TP, véi Que que é isso? Mano Mano Que que é isso? Pera aí 3, 2, 1 e Vai Vem Vem, fera Vem Vem, fera Vem 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 Vem, parça Vem Vem, parça Vem Atender Piu Esse filho da mãe Atender Piu Atender Piu Né, ô Só joga assim E você sabe ganhar assim, parça Você é do estilo do cara Que só ganha assim também Ó o outro aqui também Querendo me matar Ai, fera Você tá sonhando acordado, mano Você tá sonhando tipo acordado Ganhei What the fuck, son 5 kills aqui What the fuck What the hell Vamos pra última partida aqui então, mano Beleza, galera Vai começar aqui a última partida E vamo que vamo Então tenta ganhar isso aqui Scars com shaders 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 Então tá Mano Vamo que vamo aqui Ó, ó Eu tô Já, já começamos bem Já começamos bem Por quê? Porque a gente já tá com os itens Muito a peso aqui e tal E tudo mais E tals e tals e tals E frozen night rolls Beleza Eu preciso tacar speed em mim Pra mim ir pro fist rapidão Eu não sei se eu já Vou rushando ou vou pro fist Vai, vamo pro fist E dane-se o que falarem de mim Ou o que tentarem Tacar a boleine de neve em mim Ah Tô vivo Tô vivo Boa, beleza Enquanto eu tenho pernas aqui Pra andar Tô vivo, moleque Beleza, beleza, beleza Vamo que vamo Mano Nossa, que baú merda, velho Quem que quer flecha Quando não tem nem arco, né, mano Mas beleza Tá, vamo que vamo então Pera aí Pega esse baú aqui Mano É sério que não tem nada Tipo, nada, nada, nada Ó, tem um cara aqui Tem um cara aqui Tinha um mediante aqui Eu nem vou enfrentar ele Eu nem vou enfrentar ele Eu vou tacar o enderpulho ali na frente Ele dando se eu acertar ou não Acertei, beleza Tem um cara aqui Provavelmente Não, não tem Tem um cara aqui em cima Isso aqui eu tô ligado Ou não Tem Mano, oxi Aqui Aqui, ó Ó Ó Tem um cara aqui, fi Tem um cara aqui loucão Johnson 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 Matei Droga, mano Não era pra você tacar do fogo nos seus itens, mano Mas ok, tá Ah, peraí Power 5 Eu tenho Power 5 no arco com mais um pack de flecha Suaveira, hein, parça Suaveira, hein Vou matar aquele bolinho de neve ali Boa, matei Mano Corra Que que é isso? O arco do cara tira pra caramba Pra caramba Mano Mano Como que o cara tem um arco desse, velho Ele nem foi pro fist Um cara desse nem vai pro fist, tá ligado Mas ok, né Nossa Nossa, 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 matei Falou Nossa, ferrou Oxi Água mó louca Nossa, que da hora O efeito, velho Fica bem foda, mano Que da hora Curti, 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 curti Jogar com shaders é da hora Mas é mais da hora ainda pra quem tem PC bom Mas ok Tá Ahn Eu tô louquinho pra, né, aquela ilha daquele cara ali, mano Matar ele, velho Sério Eu não tô de brincadeira, mano E eu vou lá mesmo Dane-se Vem E aí, fera Suave Matei Boa, falou Falei que eu ia na sua ilha, mano Não adianta Eu ia Quando eu falo que eu vou num lugar Eu vou e mato E mano Ok Falta eu e mais três players Oxi Escutei Escutei Mano Ou eu tô ouvindo coisas hoje Ou eu tô ficando louco Juro Pera aí Vou ouvindo coisas ou ficando louco É a mesma coisa, né Daí não mesmo Então acho que eu sou retardado mesmo Tá Vem aqui Mano É muito bonito Olha que bonitinho 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 Shaders Meu Deus do céu Um dia eu vou ter um PC bom, mano Isso aqui vai rodar Ó, loucão, filho Beleza Ok, ó Ó os caras lá tretando, ó Eu vou lá pra ajudar aquele cara lá Que ele vai morrer pro Fudima Eu vou ajudar o caramba Eu vou lá atrás Ih, ih, ih Mano, mano Quase caí Caraca Beleza Eu preciso pegar itens Itens, itens Só tá aí Mas esse, mano Tem um Fudima aqui andando Eu tô louco Parece um tubarão Fudima, tá ligado Tipo, ele tá atrás das presas Mas é o que? Vamos aqui, vamos Vamos tentar matar ele só na flechada Toma Acertei Ó Acertei E Vamos, vamos, vamos Fera, vamos Vem, fera Não Não Acertei, boa Tô vivo Tô vivo Calma Eita Eita, eita, eita Toma Acertei Não Mano Cara chato Juro Pera aí Calma aí Será que acabou a flecha dele? Não, acabou caramba Pera aí Mano Olha, errando, cara Tipo, eu tô mal errando Tô mal vez Calma aí Ah Droga, errei Vou lá matar ele Não, vou caramba Vou catar ele Tem que ir no baú Refilou Então tá, pera aí Calça Eu tô fudima Eu tô fudima Então Só preciso de coisa pra regenerar minha vida Isso aqui Beleza Mano Caraca, velho Tá frenético Pera aí Falta eu, ele E mais um, mano Então Então, tipo Eu tô sem pressa Tô sem pressa Tô sem pressa no negócio aqui Vem, 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 vem Olha ele ali Olha ele ali Olha ele ali Toma Ai 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 Boa, acertei Tô com o Power 5 no arco Tô com o Power 5 no arco Toma Beleza Beleza Calma Vamos, galera Vamos, vamos, vamos Pega ele É agora, é agora É agora É agora, mano É agora É agora É agora É agora, moleque É agora É agora, fera É agora É o momento de te matar, mano É o momento que eu tenho que tentar te matar, fé Mano, esse cara me mata facinho Só que ele tá moscando Ele tá moscando muito Sério Mano Você podia ter me matado muito fácil Sério E por que que eu tô sem armadura? Oxi, bugou a textura, acho Mas ok Tá Juro, se viu o último que falta aqui Eu vou ficar bem puto Tá dando que é de FPS Para, PC Calma Calma um pouquinho aí, PC Aguenta mais um pouquinho Que a última partida a gente consegue Mano, aguenta, PC Meu Deus do céu Não começa a dar pitique agora Pera aí Você aguentou os shaders até agora Vai aguentar mais um pouco Calma aí Mas beleza, galera Vamos que vamos então achar o último player Que eu não sei onde ele tá Mas eu acho que ele tá por aqui Isso que ele tá meio que mirado pra cá Então o cara tá pra cá Em algum lugar Pra relaxar Cadê esse cara? Sério Tô ficando meio perdido já, velho Refilou os baús, né, mano? Vou meio que ficar esperto aqui no fim Acho que o cara não catou todos os baús É, não catou Boa Quero enderpeel também E beleza Só preciso achar o último player, mano Vou dar um rolezinho Ah, mano, o baú tá refilando toda hora Que droga Vai, já que o baú tá refilando Vamos ver se a gente acha Oita, mano Caramba, PC Vamos ver se a gente... Mano, o que que eu... Eu tenho uma mania... Eu tô com uma mania de cabota num água, tá ligado? Tipo, sem querer Eu quero achar... Como que fala? Maçã dourada, velho Que eu ia me garantir bem mais na hora do PVP Mas o cara também some Tipo, os caras aqui é mó louco, mano Sério, cadê os caras? Aí, ó Fire Aspect, moleque Maçã dourada Boa Boa Só precisa achar o meliante que falta Que ele tá meio que sumido E não tem nem uma bússola, mano Nada aqui Uma bússola agora Deve ser muito, muito útil mesmo É, parece que não veio bússola, velho Ah, veio Falou, parça Só vamos Galera Não adianta se esconder, mano Eu sou tipo um Batman Vem aqui Aqui e Boa, vamos Como isso aqui só é pro calção? Beleza Ixi, xixi, 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 xixi Xixi, xixi Falou, falou, fera Falou, moleque Boa, galera Três partidas, mano Deixa um like Sério, que é épico, mano Mas, galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa aquele like Se gostaram mais ainda Favorita o vídeo Não se esqueçam de inscrever no canal Caso não for inscrito, mano As caras com shaders Vocês sempre me pediam Esses tipos de vídeos, assim Eu não sou muito de shaders no canal Porque meu PC ainda é tão bom E tals Então meio que Fica meio estranho, né Mas, galera Espero mesmo o apoio de vocês Com o like nesse vídeo Escaro só pegando um bom feedback Então continue assim Dando like Que é muito importante, beleza? É nóis, galera Manda um canal pra todo mundo Estamos chegando a meta De 100 mil inscritos aqui no canal Então é nóis Tamo junto até o fim Minhas redes sociais Acesse na descrição O Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat E a fanpage do canal, beleza? Segue aí nas minhas redes sociais É nóis E falou!